É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu amareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida em você Sem ninguém O mundo adverte Me escolhe demais Me sofre por você O seu mimimi não me convenceu O mimimi perdeu O mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu O mimimi perdeu O mimimi perdeu Assim das voltas que o mundo deu É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida em você Sem ninguém O mundo adverte Me escolhe demais Vai sofrer por você O seu mimimi não me convenceu O mimimi perdeu O mimimi perdeu O mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu O mimimi perdeu O mimimi perdeu O mimimi perdeu O mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu É só me impressionou O mimimi perdeu O comigo cadeia as voltas que o mundo teve